Olha quem tá ali mamando, seus meninos, ó Olha quem tá mamando ali, ó É, seus meninos, ele tá mamando Tá fazendo uma boquinha ali logo cedo E tá desse modelo aí, né, bonitão? Né, meninão? Oi, Catarina, como é que você tá, Catarina? Só que esmagrece, né? Vocês vêem ela, seus meninos, ela tava gorda, mas gorda mesmo Achei que tava redonda antes de criar, e aí, ó Não come Tá só que esmagrece Eita, nós E o bezerrinho tá ali, ó Não quer nem saber se ela tá gorda ou magra Ele tá mamando Vem aqui, Catarina, vem Vem aqui, vem Isso, malia, você tem que comer, moça Você tem que comer Se não comer, você não vai aguentar o tranco, não E é Isso, malia E o bonitão tá lá, ó Tô com medo aqui, seus meninos É que passa um choque E é desse modelo aí, seus meninos Tá ali, ó Solzão velho rachando ali Vem clareando o dia Minha jatai tá ali, cara A danada da Catarina descobriu E tamo aí, seus meninos Já tá aí, seus meninos Vou mostrar pra vocês que eu pego aqui, ó A garrafa pet Olha aí, ó Aqui tem uma O mudinho dela tá meio escuro Porque aqui pega bastante poeira Mas ela já tá aí Tem a garrafa pet aí, ó Agora tá frio, né? Então ela não vai sair Até umas 10 horas da manhã ela não sai Tá ali a bichinha Magrinha, coitadinha Não é falta de comida não, tá, seus meninos Comida tem ali, ó Tá vendo lá dentro do coxa? Tem comida ali Tem ali Tem um partinho pra ela andar E tem mais ali, ó Porém que ela não quer comer mesmo E é desse modelo aí, seus meninos Tchau, obrigado Tchau, tchau